A Praça Pedro II está circulando aí uma pesquisa sobre a quantidade de crack que é vendido ali na Praça Pedro II, aqui no centro da cidade. O repórter Lucrécio Arraes, junto com a nossa repórter fotográfica, passaram aí uma semana verificando como é que está o andamento dessa questão do tráfico de drogas ali na Praça Pedro II. Ele, junto com o assistente social Bete Souza, fizeram um levantamento ali, que cerca de 20 mil reais circulam por dia na Praça Pedro II com a venda de drogas. Os entorpecentes são adquiridos da seguinte forma, os usuários acabam roubando muitas pessoas e acabam endividando, e os traficantes recolhem essa quantidade de dinheiro no fim da noite. Segundo o assistente social, o dinheiro é obtido através de esmoras e furtos pelas pessoas em situação de droga de ação, e aí, para matar os vícios, eles têm que arcar as despesas com os traficantes. Segundo o levantamento da assistente social, estão ocorrendo aí várias denúncias de que, nos últimos levantamentos da mídia, alguns usuários de drogas foram assassinados ali na região do centro, justamente por causa dessas dívidas, com a questão desses traficantes que estão agindo ali na Praça Pedro II. A gente sabe que o crack é um mal, aí acaba com a vida das pessoas, o vício das drogas vem prejudicando muita gente no Brasil. A assistente social, Bete, faz um levantamento com o número de moradores de rua e diz que, nesse período de pandemia, o número de moradores de rua não diminuiu, não aumentou, mas que eles ficaram mais visíveis, segundo a assistente social. A assistente social defende que tem que ter as políticas integradas do governo com as instituições privadas para fazer com que levem cidadania para essas pessoas. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, a CEMCASP, aqui da Prefeitura de Trezina, fez um levantamento no ano 2020, em que 175 pessoas tiveram atendimento sendo retiradas da situação de rua, e que mais de 939 pessoas tiveram atendimento nesses anos, no começo de janeiro até o mês de junho de 2021. Então tá aí, meu amigo, Matheus, essa questão do tráfico de drogas ali na Praça Pedro II, perigoso, né? É perigoso passar por ali, Matheus. E fica feio até para a identidade, a imagem da cidade, né? No coração do centro, Efraim, você ter esse mercado ali, né? E eles estão acampados, eles ficam acampados ali no centro da cidade. Pois é, rapaz, isso aí o poder público devia se unificar para poder dar um basta, Efraim Ribeiro.